Eu sou o Benito! Eu te leitei a vitória! Uma força! Eu te leitei! Eu te leitei em minha vida! Eu te leitei no mal! Se não caí um mil a um lado, Neio mil a minha direita Eu terei paz, terei poderidade Acabou a minha vida O Senhor é meu pastor de nada O Senhor é meu pastor Tidada, eu vou dar